A parte de Deus e de nossos filhos de Cristo para todos. Primeiro, hoje eu estava conversando com o João Vital, com o Samuel também, sobre um versículo que está em o profeta Isaías, capítulo 42, e o mesmo texto se repete em Mateus, capítulo 12, não lembro exatamente quais versículos, mas que ele fala da cana trilhada, que o profeta teria profetizado 500 anos antes de Jesus, falando do Messias, que ele disse, ele não levantará a voz nas praças, ele não quebrará a cana trilhada ou torceda, ou quebrada, e nem apagará o padrinho que fomega. Eu quero dizer para vocês que eu, com essa experiência de ter passado por esse acidente tão barra pesada, graças a Deus o Roden teve quase que nada praticamente, graças a Deus, né? Mas vocês sabem que eu que dei a coluna aí, o negócio foi bem difícil. A bacia, a bacia, a coluna não, a bacia. Bom, então, esses versículos que o profeta Isaías fala, não é que o Messias, ele não esmagaria a cana que já estava quebrada, ele não apagaria o pavio que fomega, e, assim, a gente sabe que a cana que ele fala no texto não é a cana de açúcar, mas é uma espécie de bambu que dá naqueles rios lá. É uma espécie de bambu que as crianças tiravam para fazer flauta, curar. Também fabricavam papel. Então, aquelas flautinhas, às vezes, no processo de curar, fazia flauta, a cana, o tal do, a caninha quebrava. E aí não servia mais para coisa alguma, a não ser para jogar fora, as pessoas pisarem e trilharem. E a delicadeza do nosso Senhor Jesus Cristo é tanta que Isaías fala isso, e o Matheus repete, né, que ele não apagaria a cana que já estivesse quebrada. Então, eu, esse peixe tocou meu coração muito, porque eu me sinto assim, né, uma cana quebrada, trilhada, mas que o Senhor disse, opa, não esmagarei. E o pavio que fomega naquela época não tinha luz elétrica, porque, evidentemente, eles usavam as lamparinas. Acho que tem uma que até colocava na mão, assim, para ir para algum lugar, com azeite e um paviozinho, né, as candeias, né. E acabando aquele olhinho, aí ficava só o chumaço do pavio, com aquela arazinha, e começava a fumaçar e tal. E ali, o cara até com o dedo apagava, ou, hoje, até conversando sobre isso, com a minha esposa, eu usei uma coisa meio poética, a lágrima de uma jovem, não é, que estivesse triste, chorando, apagaria aquele pavio que fumegava. E Jesus disse, não, João, não vou apagar esse paviozinho, não, ele vai melhorar. E tudo isso que eu estou falando, Jorge, é para agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo, por tudo mesmo. Agradecer a cada um de vocês pelas orações, e especialmente aqueles, as pessoas que foram o próprio Jesus para mim, né. Hoje eu comentei isso com o Odineiro, que um dia eu estava lá, no dia seguinte, eu estava cirurgiado, ou sei lá, dois dias, não lembro, e ela chega para me visitar, pronto, chegou Jesus em forma de Odineiro, e Carlinhos, e Jorge, e tantas pessoas, eu não estou aqui citando, que não foi, eu estou agradecendo a todo mundo pelas orações, cada um tem suas demandas, né, Odineiro. Mas vocês que oraram por mim, vocês são esse pedacinho de Cristo que ajuda a não apagar o pavio, que não estava só fumaçando, né. Ontem foi, na minha casa, o reverendo Gessione, passamos uma tarde, com um barco que não é gostosa, e eu estou muito grato a todo mundo, sabe, em fazer parte dessa família, que Jorge muito bem falou, eu só quero uma coisa, eu creio, que é que cada um de nós, assim, acolha nosso Senhor Jesus Cristo no coração, né, porque Deus são todas as coisas, para Ele, por Ele, e nós somos dEle, né, então, é isso, basicamente, Jorge. Beijo e obrigado. Obrigado. Obrigado.